Fala galera, bem-vindos, então vamos lá Aqui ó, o novo canal é uma partida louca Então galera, espero que vocês gostem aí do vídeo e da partida É nóis e fica aí com o vídeo, tchau Já avisei que vai dar merda isso É nóis e fica aí Legal, bem louco É nóis e fica aí Puta merda, você é zoeiro mesmo hein cara Você manja da zoeira Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando Free Vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando Free Vibe E as novinhas jogando Free Vibe Pega firme e quebra cama Por isso que ela gama Uma confusão na rua e é nóis e ganha fama De segunda a segunda tô com a alma diferente Ela está apa na porrada por casado de Del Valle Ela está apa na porrada por casado de Del Valle E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando a rabeta E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando a rabeta Acertou! E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando a rabeta O louco meu! e as novinhas jogando a rabeta e tons emocent E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando a rabeta E as novinha mesmo viu você Eu nasciada deanovita E as novinhas jogando Indie E as inovina-g來說 Você tem gone, você pode ir afirmar E as formировать larını jogando E agora A dor E agora Eu teacher É E agora E agora Eu dou oxokes E agora O que é isso? O que é isso? O que é isso?